Próxima estação, Terminal Corinthians e Taquer Ah, irmão, eu sou uma pessoa, mano, você me conhece, Andrade A gente trabalha junto aí já faz um tempo, mano E, cara, eu sou uma pessoa super sentimental, velho Eu sou uma pessoa que, é, sou, eu me considero uma pessoa verdadeira, mano Eu não consigo camuflar o meu sentimento Tudo eu demonstro no meu olhar As pessoas falam, ih, Bob, você tá bolado, ih, Bob, você tá feliz, ih, Bob, você tá Mano, as pessoas sabem o meu estado espiritual só de olhar no meu olho, mano Eu acho que as pessoas verdadeiras são assim, tá ligado? Então, mano, eu no começo ficava muito mal, velho Ficava muito mal, e, tipo, como eu sou uma fonte de energia dentro da equipe também, velho Eu sou responsável por elevar a vibe da galera, mano Se eu tô mal, a equipe fica mal, mano Então, os meninos veem que eu tô ficando mal Eles já começam a fazer os bloqueios, tá ligado? Os gatilhos pra eu ficar bem Eles já começam a mostrar um outro lado da parada Tipo, eles começam a me deixar melhor Pra todo mundo ficar bem, mano Porque, mano, imagina você trabalhar com uma pessoa que fica emburrada o dia inteiro Só resmungando e, tipo, indo pra lá e pra cá ansiosa Porque eu fico super ansioso Eu fico andando pra lá e pra cá Começo a ficar agressivo Sabe? Tipo, quando acontece, por exemplo, coisas que as pessoas falam bosta na internet, tá ligado? Principalmente quando as pessoas contam mentiras na internet, mano Que é um bagulho que você fala Como esse cara teve coragem de falar um bagulho desse na internet? Filho da p... E já, mano, já começa a ir pra lá e pra cá E, mano, e agora, mano, eu vou xingar? Mano, o que que eu faço? Sabe? Tipo, eu sou uma pessoa também explosiva e reativa, né, cara? Eu, tipo, quero reagir na hora E eu posso fazer merda a qualquer instante também, tá ligado? Tipo, xingar É um bagulho que eu tenho que me controlar Sabe? Eu sou cheio de defeitos, mano Mas é o sentimento que eu tenho na hora E se meus amigos não estão do meu lado A equipe não dá uma segurada em mim ali Eu faço bosta, mano Era pra mim já ter feito muita merda na internet Xingando algum cara que falou bosta No começo da Batalha da Aldeia eu respondia a todo mundo Tipo, a batalha não tinha ninguém Tipo, a batalha não tinha visualização nenhuma A batalha tinha menos de mil inscritos E se alguém falasse mal da batalha Eu ia lá responder no Facebook Tipo, MC que falava mal Eu ia lá responder A batalha não tinha nem mil inscritos Eu ia lá Já ia lá responder Eu sempre fui afrontoso Pra defender o que eu acredito, tá ligado, mano? Eu sou, tipo, filho de Ogum, mano Filho de Ogum é guerreiro, tio O bagulho é poucas ideias Não vai deixar ninguém passar por cima Daquilo que ele construiu, tá ligado? Então, é algo que, mano Hoje, hoje de verdade, família Eu tô num momento, tipo, de paz Eu passei por poucas e boas Eu apanhei pra caralho em 2020, mano Tô apanhando pra caralho Tô quietinho no meu canto Por questão de gestão de carreira Sabe? Porque se fosse por uma escolha pessoal Eu já tinha respondido todo mundo Já tinha falado um monte de coisa Que eu queria falar Porque eu sou assim Mas eu tô tendo uma gestão de carreira agora Tá ligado? Tem o Léo também, tá ligado, mano? Esqueci de falar Tem mais uma pessoa que tá trabalhando com Com a gente Que é o Léo Que tá agenciando A carreira Do Bob 13 De outros artistas Do Aldeia Records Então, mano É por questão de, tipo Ética, tá ligado? Eu não sabia do meu tamanho A pessoa que tá trabalhando todo dia ali De cabeça baixa Fazendo o seu Sem olhar pros outros, mano Ela não sabe o tamanho dela Tá ligado, mano? Quando você tá ali De cabeça baixa Trabalhando Sem olhar pros lados Só fazendo o seu, mano E quando você olha pros lados É pra ajudar, tá ligado? Então Na hora que você vai ver O poder da sua palavra O poder que você tem De reverberar Eu não tinha essa noção, irmão Eu fiz, tipo Coisas que eu não tinha noção E que, mano Eu não me arrependo Eu não me arrependo Mas Talvez Eu conseguiria Agir de uma maneira mais Mais ética, né, mano? Porque Hoje a gente tá buscando Profissionalismo E Quando você busca profissionalismo Você tem que fazer coisas certas, mano Você não pode Expor Algumas opiniões Você tem que Ficar mais na sua Porque eu não tinha noção Da importância Da figura do Bob 13 Não tinha, mano De verdade Não tinha essa noção mesmo O moleque Que veio do interior Veio do zero Pra Onde ninguém ouvia ele Pra agora O Brasil inteiro Ficar considerando O que eu falo, mano É um bagulho que Tipo Pra mim Não caiu muito a ficha ainda Tipo Tipo Tipo